BR-262 tem outro ponto de interdição total. Oferecimento Minas Controle de Pragas. Conte com a gente. A Triunfo Concebra, empresa responsável pela manutenção da rodovia BR-262, informou na tarde desta quinta-feira, dia 13, que a via está totalmente interditada no sentido leste, na direção de Belo Horizonte, na altura do quilômetro 388 em Florestal. A interdição é, segundo a empresa, para garantir a segurança dos usuários após serem observadas trincas e depressões no pavimento da rodovia. Equipes técnicas estão no local avaliando o problema e tentando estabelecer uma passagem emergencial em mão dupla pela pista para aliviar o tráfego no local. Bom dia, bom dia. Aqui é o pedágio Pará de Minas, Joatuba, aqui é o Matheus Leme. Acabou de ser fechado, parece que caiu a pista lá no milhão lá embaixo, lá não está passando nada. Está todo mundo voltando, dando a volta florestal, viu? Os principais pontos de interdição na BR-262, segundo a Triunfo, são quilômetro 355 em Betim, trincas na faixa 1 no canteiro central, faixa 1 interditada. Quilômetro 359, também em Betim, deslizamento da pista leste, acostamento interditado. Quilômetro 365 em Joatuba, deslizamento da pista leste, acostamento interditado. Quilômetro 374, também em Joatuba, erosão em talude lateral e deslizamento na pista leste, acostamento interditado. Quilômetro 387, ainda em Joatuba, trinca transversal na pista leste e canteiro central, faixa 2 e acostamentos interditados. Quilômetro 398, em Pará de Minas, erosão do talude lateral, faixa 2 e acostamentos interditados. Quilômetro 447, em Nova Serrana, erosão em talude lateral, tráfego em sistema de pare e siga. Quilômetro 462, em Araújo, erosão em talude lateral, acostamento interditado. Quilômetro 465, em Bom Despacho, deslizamento em talude, acostamento interditado. Quilômetro 562, em Córrego Danta, trinca transversal na pista, rodovia interditada com desvio de tráfego pela MG 354, sentido Tapiraí, Córrego Danta. Quilômetro 589, em Campos Altos, deslizamento em talude, acostamento interditado. A orientação é para que o motorista respeite a sinalização, a velocidade permitida no trecho em obras e redobre a atenção ao pegar a estrada em dias de chuvas. Lagoa News fica por aqui, qualquer informação a qualquer momento. Uma boa tarde. Lagoa News fica por aqui.